Brilha no céu de novo Para no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que reluz seu olhar Para no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Solto meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento E fico voando no meu pensamento Espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Teu corpo suave de hortelã E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave da minha janela E fico curtindo da minha janela E fico-coga E e fico-tura E fico-tura Obrigado.